Muito obrigado Sr. Presidente, muito obrigado à Sra. Deputada Sara Velez. De forma breve, mas de forma clara, acrescentar só o seguinte relativamente às preocupações que a Sra. Deputada expressou e que são também as preocupações do Governo. A primeira nota é de que neste, como em todos os outros casos, o Governo está sempre disponível não apenas para acompanhar a situação pelo lado dos trabalhadores, mas quando há um grupo empresarial, uma empresa que entende que há razões que justificam partilhar uma situação com o Governo, partilhar uma estratégia, partilhar dificuldades, procurar inteirar-se de que mecanismos existem para poder ajudar a uma estratégia de reestruturação, de recuperação, o Governo também está igualmente disponível para o fazer. Acontece que neste caso não houve da parte do Global Media Grupo nenhum contacto com o nosso Ministério nesse sentido para poder, digamos, haver algum tipo de reunião, como houve com os representantes dos trabalhadores, para se poder eventualmente equacionar qualquer outro tipo de situação. O que aliás é comum noutros setores de atividade, quando se avizinham dificuldades, procura-se intervir nesse sentido e procurar ter uma resposta que ajude a esses momentos, quando de momentos se trata de dificuldade. Relativamente à consideração feita, aliás, pelo conjunto dos grupos parlamentares sobre a importância, obviamente, que este grupo representa e que a atividade do jornalismo representa no seio da nossa vida democrática, evidentemente não é preciso sublinhar mais. Aquilo que é claro, julgo eu para todos, é que não estamos apenas a falar de um problema estritamente do risco de colocar em vida, o que já seria suficientemente grave, centenas de trabalhadores pela situação em que se encontram, mas obviamente estamos a falar de uma situação que afeta um pilar muito importante da nossa vida democrática e, portanto, essa preocupação é ainda mais reforçada. Mas exigindo mais matérias laborais, dizer que o Código de Trabalho entende que a falta do pagamento do salário é de tal maneira grave que, por isso, entende puni-la com uma contraordenação muito grave e que o valor dessa coima pode ir inclusivamente até aos 61.200 euros. Portanto, está aqui bem expressa também por este valor a importância da proteção social que coletivamente damos a um cumprimento que não é um cumprimento menor. E nós temos de ser verdadeiramente intransigentes quanto de salários se trata, porque numa sociedade em que as pessoas vivem, obviamente, na sua esmagadora maioria pelo rendimento do trabalho, comprometer o rendimento do trabalho é comprometer estas vidas. E, portanto, evidentemente que não hesitaremos, como disse na primeira intervenção a senhora ministra e que eu também já tive a oportunidade de reforçar, de atuarmos com toda a diligência como temos feito, no sentido de garantir que, nos termos da lei e de acordo com o que a lei nos permite, que as responsabilidades são exercidas, quem de direito é chamado à responsabilidade e que, efetivamente, procuraremos que esta situação seja, a todos os títulos, resolvida o mais depressa possível, que é aquilo que julgo que todos os trabalhadores envolvidos desejam. Quanto às opções de gestão, evidentemente, cada um de nós pode fazer um conjunto de considerações e a única coisa que posso é dizer, aquilo que também já tinha tido oportunidade de expressar nessa reunião com os trabalhadores, é que fomos apanhados completamente, surpresa também nós, com alguma perplexidade entre os desejos manifestados num primeiro momento de investimento no grupo e que seguiria uma estratégia, exatamente foram essas as palavras, de investimento e, passadas, decorridas tão poucas semanas, termos sido todos apanhados com esta situação que de investimento não é seguramente e, portanto, é, como digo, com apreensão que todos acompanhamos a situação na Global Media Group. Mas quanto às contraordenações, dizer que elas, obviamente, seguirão o seu trâmite para garantir que a lei neste domínio se cumpra. Sobre a questão só do despedimento coletivo, há pouco não referi, nunca houve nenhuma formalização que obriga, nos termos da lei, como sabem, a ser feita junto dos serviços competentes do Ministério, neste caso da DGERTE, portanto, essa intenção nunca se materializou formalmente até ao dia e ao momento em que estamos a usar da palavra e também dizer que, evidentemente, se essa situação se colocar, como habitualmente, aquilo que é feito é verificar se estão reunidos os pressupostos que a lei define para que esse processo possa acontecer. Mas até ao momento isso não passou, digamos, de uma declaração que não teve consequências formais. Muito obrigado.